A Via Sacra é uma das mais antigas formas de se meditar a paixão de Cristo. A expressão vem do latim que significa caminho sagrado, literalmente falando nada mais que o trajeto percorrido por nosso Senhor com a cruz às costas. Desde o pretório de Pilatos, onde foi condenado à morte, até o Calvário, onde foi crucificado. Segundo uma piedosa tradição, ninguém menos que a Virgem Maria teria dado início a este santo exercício. Após a morte do seu divino Filho, seja sozinha, seja em companhia das santas mulheres, ela teria refeito constantemente a Via Cruz, isto é, o caminho da cruz. Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, os fiéis da Palestina e no correr dos anos, numerosos peregrinos de todos os lugares do mundo procuraram visitar aqueles santos lugares, cobertos pelo suor e pelo sangue de Jesus Cristo. E a igreja, a fim de encorajar-lhes, a piedade abriu a esses peregrinos seus tesouros e bênçãos espirituais. Um momento de muita fé e piedade pelas ruas da cidade de Tianguá foi realizada a Via Sacra, fiéis meditando cada passo de Jesus até chegar à cruz. A sua Semana Santa é aqui na Casa Mãe da Diocese de Tianguá. Santana News, para você.